Ai! Ai... Não sai... Ah... Não repitam! Ah... Meu Deus, tamanho disso! Toma, rato! Ai, ai... Ficou bom o cabelo aí. Parece a toalha, hein? Tô secando. Não. Por favor! Tô secando. O meu tá molhado, o seu já tá seco. Não. Não! Jo! A minha cabela é maior! Jo! Jo no olho! Não! Me dá uma cabela maior que o seu! O meu tá molhado! Tá bom. Como é que você vai secar seu cabelo? Ah, eu consigo. Eu sei fazer tudo, tá bom? Aham! Aham! Vai ser invejoso! Eu quero uma peça! Não, agora vai ficar com a toalha. Essa aqui seca muito mais. Não, mentira! Pode ligar a toalha! Pode ligar com a toalha! Agora fica a toalha! Não, agora você vai ficar fazendo aqui e agora você vai ficar! Bora, Biel! A gente vai se atrasar! Ai, meu pé! Nossa! Você tem esse ciclo lá também apertado! O que que é isso, Biel? O que que foi? Eu tenho que estar apertado, velho! Eu acredito que eu cresci mais ainda! Seu pé cresceu mais ainda? Impossível! O que é isso? Ah, eu tenho a solução! Calma! Toma! O que que é isso, Nicole? É um absorvente! Mas nesse caso vai te ajudar a resolver seu problema no tênis! Vai! Bota! Quando é que um absorvente vai resolver o meu problema? Ah, mano! Não quero usar estranho não, velho! Toma! Não, Biel! Pera aí! É só colocar no tênis! Isso aqui você não vai usar! É no tênis! É pra resolver seu calo! Vai! Toma! Tá, né? Tá! Pelo menos tá novo! Por que que eu coloco isso? Deixa eu ver... Aqui... Nossa, Nicole! É muito mais confortável! É, eu te falei! Mais um trânsito que funciona! É! Como você vai fazer? É! Como você vai fazer? Legenda por Sônia Ruberti